Oi pessoal, meu nome é João Pedro Delfino, eu tenho 11 anos e meu sonho é ser ator. Eu sou da Talentes Estrelas de Minas, comecei a fazer os workshops da Talentes e foi uma experiência muito legal para mim, de muito aprendizado. Com os feedbacks eu comecei a aperfeiçoar cada vez mais e eles me deram a oportunidade de fazer uma participação especial na novela Carinha de Anjo do SBT e foi muito legal porque sempre foi meu sonho participar de alguma novela, nem que seja só por um dia mesmo, alguma participação. E eu fiquei muito feliz e eu queria muito agradecer a Talentes por me ajudar a realizar esse sonho e eu super recomendo. Um beijo e tchau!